Rolando a fita, mano! Olá pessoal, bem-vindos à edição do verão do Não Queres Nada. O Não Queres Nada não é um programa apenas sobre comédia, preocupámos-nos também com as questões sociais. Não ficámos indiferentes aos acontecimentos, aos protestos do Brasil e fomos para a rua a falar com algumas pessoas e descobrir aquilo que realmente as apequenta. Estamos aqui numa pequena localidade do Brasil. A Dona Eva veio falar connosco, queixando-se de que foi agredida, possivelmente durante os protestos. Dona Eva, a senhora, porquê que foi agredida? Foi agredida porque o meu marido estava usando as minhas calcinhas. Então não foi agredida nos protestos, foi agredida em casa? Eu entrei no banheiro, eu peguei ele usando as minhas calcinhas e perguntei para ele porquê que ele estava usando as minhas calcinhas. E o que é que ele disse? Porquê que ele sente tesão em usar calcinha. Aí ele pegou, veio me agredir e machucou o meu braço. Aqui, ó. Agrediu, me empurrou. Aí quando eu fui para ele chamar a polícia, ele me deixou. E para onde é que ele foi? Olha, eu acho que ele deve estar na casa da mãe dele. Consideramos este caso bastante caricato. Decidimos dar continuidade, investigar um pouco mais e chegar ao fundo da questão. Tem que ter disposição A dança cruel tem que ter habilidade Eu venho de lembrar que ela não é mole não Ele é corno, mas é meu amigo Ele é fiado, mas é meu amigo Ele é baitola, mas é meu amigo Ele pode ter defeito, mas é meu amigo Lembrou-se do João Kleber? Da TBI Ele tem um programa no Brasil O programa chama-se Você na TBI E é um programa de revelações bombásticas Vejam o próximo vídeo É o preço E o que eu tenho para te revelar É que eu me prostituía Antes? Calma, calma Mas você não sabe porquê Eu me prostituía para comer cheeseburgue Meu, o cheeseburgue no Brasil deve ser delicioso E caro Ou caro, ou bem ela leva muito barato Mas como dá para ver aqui no vídeo Ela deve ter feito isto durante muito tempo Até parece que estou a imaginar ela ao fim do serviço O que é que vai ser então? Faz favor Oi, 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 oi cara Eu queria um cheeseburgue Mas sem bebida, por favor Agora imagine o que esta moça não faria para um Big Mac Me amo E o marido? A cara dele? O Kleber, como é um apresentador profissional Ainda lhe dá tanga Reparem só na parte quando ele diz Calma, calma Mas você não sabe porquê O que ele quer mesmo dizer é Calma não O melhor ainda está para viver Eu se fosse o marido ainda desconfiava É que ela pode estar a ter um caso com o Ronald McDonald Pessoal Eu lamento vos desiludir Mas existe uma forte possibilidade De este programa ser um fake total Uma falsificaçãozita Interpretada por atores brasileiros O que me choca imenso Porque eu nunca vi disso nos programas de João Kleber Nunca Chocam Fico chocado Ok, chega de internet por hoje